A Netflix surpreendeu todos nós geeks porque anunciou do nada um anime de Tekken Não só isso, além de anunciar um anime de Tekken, eles também soltaram um trailer Então vamos falar um pouquinho sobre este anime do Tekken aqui nesse vídeo Fala aqui, Bruno aqui, beleza? Meu, Tekken é um jogo aí, mano, eu acho que provavelmente você já deve ter jogado algum dos Tekken, né? O que eu mais joguei aí foi o Tekken 4, se não me engano, era o 4 mesmo Eu jogava pra caramba esse Tekken aí E um dos personagens que eu mais usava, só por curiosidade, que era o Jin Kazama, né? E ele que tudo demonstra que vai ser o protagonista aí num anime novo aí da Netflix de Tekken Que a Netflix intitulou esse anime como Tekken Bloodline, mano, do nada Tipo, eu acho que muita gente aí nem tava esperando que a gente ia ter alguma coisa relacionada a Tekken Principalmente o anime, jogo não O jogo quando os caras anunciam, você meio que não é uma surpresa assim, tão grande assim, né? Agora, é uma surpresa gigante você saber que vai ter uma adaptação de anime de jogos E muita gente acha muito top, pelo menos eu particularmente acho muito bom Quando tem adaptações de animes de jogos, desde que essa adaptação seja uma boa adaptação Então foi uma surpresa, muito show de bola Assim como é surpreendente quando você já deixa o like nesse vídeo aqui e já se inscreve E ativa o sino das notificações pra você não perder nenhuma novidade sobre novos animes E falar de Tekken, falar que Tekken vai ser um anime, vai trazer um anime aí à Netflix Mano, é muito show de bola A gente teve esse trailer, a Netflix divulgou um trailer aí desse Tekken Bloodline E eu confesso que tem alguns pontos ali que eu achei muito top Logo de cara, primeiras impressões, né? Primeira impressão ali que eu tive com o nosso anime, umas coisas boas, coisas ruins Já vou falar tudo aqui nesse vídeo Primeiramente, tudo indica Ali no início ali, mostrando ali o Jinkazama, né? Treinando com sua mãe Mostrando que a casa parece que vai ser invadida, a casa deles ali Então, tipo, você já vê que tem uma pegada muito boa ali Parece que a gente vai ter muito do que é os personagens Mas vamos trabalhar, né? Eles vão trabalhar bem ali os personagens Vão contar uma história bem bacana O Jinkazama vai ser o foco, né? Isso aí já tá certo Porque ele vai ser o protagonista desse anime Eu acho que ele é o personagem ali mais fácil Porque ele é o mais parecido ali com o que é O que é geralmente o protagonista de anime Acho que ele é o mais próximo, né? Eu acho que tem vários, vários outros personagens ali Que daria pra trazer ali várias histórias muito bacanas de Tekken Mas eu acredito que o Jinkazama, ele é o mais top ali Pra tá trazendo ali, pra tá um início, né? Um início de toda a história de Tekken em versão de anime ali E aí tem gente que talvez vai ficar um pouquinho Ah, meio assim, com o pé atrás Pelo fato da animação que tudo indica ter muito Do CGI ali, né? Do 3D que ficou ali E isso vai chatear muita gente Eu mesmo sou uma pessoa que não curte muito Essas animações nessa pegada 3D, CGI Eu não sou muito fã Eu gosto do classicão na mão Desenhado lá em 2D Pra mim, nada substitui Mas se a história for muito bacana Algumas coisas ali, tipo assim Não é o início, né? Então como é o início O anime ali vai já começar nesse formato Então tipo assim Não vai ser algo que a gente vai precisar se acostumar Que era de um jeito, mudou de outro Já vai ser daquele jeito mesmo Se for uma história muito bacana Muito show de bola Vai tá valendo a pena tá assistindo E ao que tudo indica Vai ser uma história bem enriquecida Esse daí é uma coisa que eu já consegui notar Logo de cara E mano, depois mais da frente no trailer Se for avançando um pouquinho o trailer Você vai ver que apareceu ali O Rei Hashimichina, né? Mano, fala pra mim Aquela imagem dele ali Ficou muito louco Que ele dali não foi não A gente viu que ele Meio que desafia o Jin, né? Vai ensinar ele Mas em troca quer que ele mostre Que vale a pena ele ter os mesmos sangros Do seu avô, né? Então é uma coisa É até um pouco parecida Talvez você pelo trailer Tenha visto uma coisa ou outra Parecida até mesmo com o filme do Tekken, né? Ali tem uma pegada um pouco parecida Porque querendo ou não O filme do Tekken também foi uma adaptação Apesar de ter sido complicado Foi um negócio que o pessoal não curtiu De jeito nenhum Mas em animação Já dá pra fazer uma história bem mais bacana Bem mais elaborada Dá pra fazer algo muito bem feito Sem se preocupar ali com o tempo, né? Já que dá pra dividir em temporadas Então não vai ser uma coisa Que a gente vai ver E vai pensar assim Pô, dá muito corrido isso aqui Não, se ele souber fazer o anime Vai ficar um anime muito interessante E é muito show de bola Tá vendo um anime aí De um jogo, né? Que jogos assim É meio difícil de ter adaptações Quando tem geralmente é bom, tá? E Street Fighter aí É um bom exemplo De um anime muito show de bola E a gente torce aí Pra que esse anime do Tekken Seja apenas o início de tudo Por exemplo Tem um jogo Que eu acho muito show de bola Se os caras trouxeram aí Em versão de anime Eu iria assistir Mas com muito gostos Principalmente se a história Ficasse muito top Que é o King of Fighters Que eu acho muito, muito louco Você gosta também? Deixa seu comentário aqui Que jogos de luta Nessa pegada Você acharia muito top De ter uma adaptação Em anime? Comenta aí a sua opinião Bom, o Tekken Bloodline Você vai esperar quanto tempo aí? Quando que vai chegar na Netflix? A Netflix não deu uma data exata Mas ela confirmou Que teremos o Tekken Bloodline Ainda neste ano de 2022 Então, mano Tá suave, tá tranquilo A gente não vai esperar Tanto tempo assim E logo, logo Vamos estar conferindo aí O Tekken Bloodline E quando tiver uma data aí Mais exata Quando tiver tipo um mês Um dia exato aí Pra estar chegando O Tekken Bloodline É lógico que eu vou estar trazendo Um vídeo aqui Deixando vocês bem atualizados Sobre esse anime do Tekken Que vamos ver Como é que vai ser isso aí Como é que as pessoas Vão reagir Qual vai ser a excepção E como é que vai ser Tratado e adaptado Este anime de Tekken Eu tô torcendo Pra que seja muito bom Porque logo, logo Eles trazem outras formas aí Outros animes do Tekken Focando em outros personagens Tudo indica Pelo sub-dítulo aí Que a gente pode ter Se for muito bem recebido Outros spin-offs Do mesmo universo Desse anime do Tekken Que eu acharia muito bacana De estar vendo aí Lembrando a vocês também Que o Tekken Não é o único anime de 2022 Que tá prometendo aí Da Netflix A gente tem também Bastagem, né? Bastagem Que eu falei um pouquinho Sobre esse anime Que tá chegando aí Na Netflix também Ó, vou deixar o card Que você tá dando uma conferida Mas no resumindo Vamos torcer Vamos esperar aí Vamos torcer pra que esse anime Do Tekken Seja muito bom Que seja muito bem adaptado Os caras já tem Muito material de Tekken ali É só pegar Baseando nos jogos Dá uma adaptada ali Sem mudar muita coisa E aí sim Eles vão conseguir Trazer um público Muito grande Para o universo de Tekken Quem sabe Eles estarem expandidos aí O universo Principalmente aí Na Netflix aí Vamos torcer Pra que tudo dê certo, né? Mas é isso, kids Vamos esperar só mais um pouco aí Em 2022 Tekken Bloodline Vai chegar aí na Netflix Pra gente estar assistindo Se você gostou desse vídeo Gostou de saber um pouco mais Sobre esse Tekken Bloodline O anime do Tekken Aí na Netflix Deixa o like aí Nesse vídeo aqui Se inscreve no canal Caso você esteja novo Ativa o sininho das notificações Porque vai sair mais coisa aí Quando sair uma data exata Do Tekken Bloodline Eu trago um vídeo aqui pra vocês Explicando certinho Que dia que vai chegar Fichou? Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, hein? Seja garantido Seu Tiki Tiki Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho